Bom dia a todos e a todas que estão participando do Conexão PIX, desde casa, do trabalho. Estamos com mais uma sessão do Conexão PIX, dessa vez abordando o PIX dos pagamentos de governo e serviços públicos, vantagens e desafios. Nós temos também, queria agradecer a participação dos nossos convidados, que em seguida irei apresentá-los. E vou iniciar aqui com uma ligeira apresentação sobre o tema desse painel. Vou compartilhar aqui a apresentação. Então vamos iniciar aqui. Primeiramente, eu acho que para dar uma equalizada de conhecimentos, uma das preocupações no desenho do PIX foi exatamente gerar uma situação de bastante conveniência para os usuários desse novo meio de pagamento, quer seja o usuário pagador, quer seja o usuário recebedor. A gente sabe que a escolha do meio de pagamento, ela envolve questões de tarifas, questões promocionais, mas a comodidade é um fator extremamente relevante na hora de se escolher o meio de pagamento. Então só aqui revisando, nós temos várias formas de iniciar um pagamento através do PIX. Uma vez que aqui o nosso foco é pagamentos de governo e serviços públicos, vou focar aqui nos pagamentos que a gente faz usualmente às empresas ou ao governo e serviços públicos, que é exatamente o tema do painel. Uma forma de você iniciar o pagamento é através do QR Code, que pode ser estático ou dinâmico. Aqui na foto da esquerda, a gente vê o exemplo aí do pipoqueiro com QR Code estático. Você pode ir lá no aplicativo de celular e ler aquele QR Code, iniciar o pagamento. Logicamente você tem aqui numa situação em que você tem uma pessoa que não tem um ponto fixo de trabalho, vem aí um encanador na sua casa, enfim, um outro prestador de serviço que tem uma atividade que fica mudando de local, presta serviço em locais móveis. Então, ele pode gerar o QR Code no próprio celular do recebedor e o pagador, o usuário pagador, ler esse QR Code e iniciar o pagamento. Já se a gente falando aí de médios e grandes varejistas, aí você já está falando num ponto de venda, num terminal em que você pode gerar um QR Code dinâmico, você também com o aplicativo celular, ir lá, ler esse QR Code e fazer o pagamento. E, finalmente, aí nós temos os pagamentos de governo e serviços públicos, nós vamos explorar em seguida. É importante enfatizar que no PIX, todas as instituições participantes do PIX terão que oferecer aos seus usuários, pessoas físicas, uma iniciação de pagamento por telefone celular. Até há prazos diferentes, de acordo com as características da instituição, mas até meados do próximo ano, todos terão que oferecer essa facilidade de iniciar o pagamento através de um celular. E, um pouco mais adiante, vamos colocar a situação de um concessionário de serviço público ou um governo no papel de recebedor, ou arrecadando o tributo, ou recebendo as contas do serviço público, conta de energia, conta de telefone celular, gás, água, enfim. Então, a lei, o governo, o serviço público, inicia o pagamento, gera um QR Code. Esse QR Code é, de alguma forma, informado ao pagador. Esse pagador, então, usa o seu participante do PIX, a sua instituição financeira de pagamentos a que ele tem relacionamento, faz o pagamento. Esse pagamento é processado, é liquidado na plataforma de liquidação do SPI. Também usa o DICT também, que é a base de endereçamento de contas transacionais, diretório de contas transacionais. Isso, os recursos são repassados para a instituição a qual o governo ou os serviços públicos estão ligados. E, por fim, vai aí se concretizando o pagamento. É importante ressaltar que, no caso do Tesouro Nacional, ele é um participante diferente, porque ele consegue participar diretamente do PIX. Ele não precisa desse participante intermediário. Ao contrário de governos estaduais e municipais, que não têm essa prerrogativa de ter uma conta diretamente na autoridade monetária, só o Tesouro tem essa prerrogativa. E, logicamente, as concessionárias de serviços públicos terão também que ter um participante, uma instituição financeira, uma instituição de pagamento, como aí o seu provedor de serviço de pagamento. Bem, no caso das empresas do setor privado, eles teriam também a opção de constituir uma instituição de pagamento e fazer a conexão diretamente. Mas isso aí é uma escolha comercial ou estratégica de cada concessionária. Agora, uma outra situação que acho que é igualmente relevante para o setor público é quando o setor público está fazendo os pagamentos. No caso anterior, ele estava na posição de recebedor. Bem, aí o Banco Central vem trabalhando com órgãos do governo para explorar essa situação, mas a gente vislumbra aí um potencial enorme no tanto do pagamento dos fornecedores do governo, mas mais ainda no pagamento de benefícios sociais. Nós temos um leque bem amplo de benefícios, benefícios do INSS, Bolsa Família, seguro-desemprego, abono salarial. Então, é só para falar de alguns dos principais benefícios sociais do governo federal. Além de que, logicamente, os governos estaduais e municipais, que também têm a sua rede de proteção social, podem se utilizar do PIX para fazer os pagamentos. Eu vejo que uma grande vantagem desses pagamentos através do PIX é que o órgão governamental não tem que se preocupar em ter uma base, vamos dizer assim, um cadastro de onde estão as contas dos seus beneficiários, porque ele vai ter simplesmente a chave daquele beneficiário. O beneficiário pode escolher do outro lado livremente o seu provedor de serviço de pagamento e o órgão governamental vai simplesmente fazer o pagamento daquela chave. Então, ele evita... Ao mesmo tempo que ele permite uma competição maior entre os participantes, entre os provedores de serviço, por ter aquele beneficiário do benefício social, ou seja, ele abre esse recebimento para qualquer instituição participante e ele, além de ter esse vetor concorrencial, do outro lado, o Estado não precisa ficar, o ente público não precisa ficar controlando em que conta, controlando prazos mínimos para poder você alterar a sua conta, enfim. Isso acontece tudo automaticamente. E agora para o pagamento de serviços públicos, aqui nós temos aí um pagamento de uma conta de... Acho que essa aqui é uma conta de luz, aqui é um caso fictício. Então, a gente está vendo aqui embaixo um exemplo de como poderia ser uma conta de luz, mas isso logicamente pode ser de outro serviço público também, e você vai manter lá o código de barras, que é o meio mais utilizado para capturar as informações daquela conta. Aí você incluiu ali o QR Code do Pix, aqui do lado esquerdo, para capturar o pagamento através do QR Code. Então, isso aí é, vamos dizer assim, é um exemplo aí de como a gente adaptaria as contas, enfim, de serviços públicos para fazer o pagamento pelo PIS. Acho que os nossos convidados poderão explorar melhor isso daí ao longo do debate. Vamos aproveitar aqui já passar para a apresentação de cada um dos nossos convidados. Vou começar pelo Audifix Filho. Ele é auditor fiscal do trabalho e está à frente da divisão de fiscalização do FGTS, da Secretaria de Inspeção do Trabalho. O Audifix é pernambucano, engenheiro eletrônico, e já tem experiência em implementação de sistemas, gestão de projetos. E está trabalhando conosco aqui, ainda assim, com o Banco Central, para exatamente permitir aí o seu pagamento do FGTS através do PIX. Nosso segundo convidado é o Carlos Matá, também engenheiro, lá de Itajubá. Trabalhou na Coelba por 12 anos e depois entrou na Anel em 1998, com experiência em regulação, comercialização de energia e de serviços de distribuição. Atualmente, ele é superintendente de regulação de serviços de distribuição. Temos o Fabiano Pereira, do Tesouro, que é Auditor Federal de Finanças e Controle, coordenador geral de programação financeira do Tesouro, e inclui a responsabilidade pela gestão da conta única. O Fabiano é mestre, doutor em economia pela UNB, e já participou do Conselho Fiscal e Administração de vários estatais. E também é professor, que significa que nós vamos aprender bastante o Fabiano. E nós temos também o Renato Siltini, que é da TIM, tem duas experiências pela TIM, é responsável atualmente pela área de transformação e estratégia da TIM Brasil, e inclui as iniciativas em experiência do cliente, inovação e novas linhas de receita. E tem mais de 25 anos de experiência no setor de telecomunicação. Então, estamos com convidados altamente capacitados. Eu vou começar aqui a fazer uma pergunta, começando pelo Fabiano. O Tesouro foi o primeiro órgão público que a gente se aproximou, o Banco Central se aproximou para iniciar, para atrair os pagamentos pelo PIX. No caso do Tesouro, as guias de recolhimento da União, as GRUs. Isso a gente veio trabalhando desde o ano passado, fizemos um acordo de cooperação técnica, e o Tesouro vai poder trabalhar em cima dos Alpics desde o início do lançamento, agora em novembro. Então, o que a gente queria saber do Fabiano é o que o Tesouro, quais são os ganhos que o Tesouro vislumbra para ele como entidade arrecadadora e também para a sociedade, que, logicamente, é o stakeholder mais importante com o uso do PIX. Bom, obrigado, Ângelo. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar dos projetos que a gente está trabalhando. Eu acho que a primeira coisa, a gente vinha trabalhando num projeto anterior, que é o... No Tesouro, a gente chama de PagTesouro, que é um projeto bem amplo e que tratava fundamentalmente da modernização do nosso documento de arrecadação. Então, o que aconteceu foi que, quando vocês apareceram com o projeto de vocês do PIX e puderam antecipar a entrada dele em funcionamento, ele encaixou perfeitamente no que a gente estava tratando. Ele veio na linha de que uma das grandes vantagens da gente incluir ele no nosso projeto foi que, em vez da gente ter uma... ter que fazer um contrato individualizado com cada um dos bancos que tinham interesse, automaticamente todas as instituições financeiras participantes do PIX estão no projeto. quando a gente está falando do PIX. Então, todos os pagamentos, quando a gente fizer em débito, em conta, vão estar automaticamente todas as instituições financeiras dentro. Isso é uma grande vantagem em termos de arrecadação do que é a GRU, que seriam todas as taxas, tarifas, digamos, não tributárias. E por que dessa importância? Só para passar alguns números em termos de... olhando para o cidadão, olhando para 2019, estatísticas de 2019. A gente está falando de algo como 120 bilhões de arrecadação e esses números a gente tirou grandes arrecadações de pagamentos muito específicos, que são valores significativos e que já utilizavam o SPD em situações de pagamento muito específicas. Estou falando desde a arrecadação de acesso a jardim botânico até pagamento de hotel de trânsito de militar. Estou falando de coisas dessa magnitude. Então, são coisas do dia a dia. Estou falando da taxa de passaporte que todo mundo enfrenta em algum momento do dia a dia do cidadão brasileiro. do pagamento, do alistamento militar. São coisas assim que a gente vive no dia a dia e não sabe nem que tem uma guia de recolhimento ali do governo federal. E estou falando de 35 milhões de guias em 2019. Então, são valores significativos e eu acho que a gente tende a colocar todo esse pessoal numa plataforma única que está usando, que passará a utilizar uma tecnologia que ela casou muito bem porque a gente estava fazendo benchmark internacional. o nosso projeto já tinha terminado e ele bate exatamente com o que está sendo usado no mundo inteiro. Então, a gente ampliou a rede. Passa a ser online, 24 por 7. Vai ser um trabalho positivo para todos. E tem um ponto do lado do cidadão e do lado do arrecadador de governo federal que é uma dificuldade que às vezes acontecia do nosso lado e que essas guias ela tinha que ser muitas vezes preenchida ou pelo cidadão ou pelo próprio arrecadador. E a gente fez um dever de casa interno de que isso vai ser tudo preenchido automaticamente. Então, além de ter esse ganho em termos de ser 24 por 7 ser online ela passa a ter um preenchimento automático que evita a jornada do cidadão ela é muito mais limpa ela é muito mais fácil Então, a gente vê muito bons olhos esse movimento todo. E a gente acredita que essa fluidez vai permitir não só para o cidadão comum quanto para as empresas. A gente vem fazendo um piloto já há mais de ano e os resultados têm sido positivos. A gente vai ter um trabalho junto com o Banco Central e essa parceria tem sido muito boa nesse sentido que é um trabalho um pouco mais complexo agora que é de melhoria da jornada para empresas. Porque o cidadão em geral tem o pagamento de uma QR Code mas a gente está falando de grandes empresas a gente vai ter um trabalho muito mais sofisticado de pagamento de, às vezes, milhares de taxas simultâneas. Então, mas esse é um trabalho de, eu acho que é o próximo passo eu acho que é a fase 2 desse projeto que a gente está com vocês eu acho que e aí vai vai ter um trabalho junto com as instituições financeiras a gente vai ter que fazer fazer um trabalho de mensageria uma construção a seis mãos aí que eu acho que vai ser mais produtivo ainda e aí aí é um ganho em termos de produtividade para a economia brasileira que eu ninguém ainda tem ideia e capacidade de medir esse retorno em termos econômicos e sociais. Eu diria que é um grande avanço que a gente ainda não está vislumbrando o resultado para a economia. Acho que esse eu acho que são os ganhos falando bem simples eu sou um entusiasta do projeto. Obrigado Fabiano eu queria aproveitar a oportunidade do Renato Siltini que tem ampla experiência no setor de telecomunicações em várias áreas da TIM para que ele também possa explorar como uma empresa de telecomunicações e como especificamente a TIM vislumbra aí as vantagens e se utilizar o PIX para o recebimento das contas dos seus clientes. Então gostaria de passar então a palavra ao Renato. Obrigado Angelo bom dia a todos bom dia aos panelistas bom dia a todo mundo que está estudando a gente como Fabiano nós somos também grandes entusiastas do PIX se você olhar o mercado de telecomunicações móvel celular como um todo a gente deve ter na área do pós-pago alguma coisa como quase um bilhão de faturas por ano não chega a um bilhão é um pouco menor mas é um número muito expressivo e praticamente 50 bilhões de reais de arrecadação esses são grandes números não são números precisos são estimativas pessoais minhas do mercado como um todo e o custo que as empresas de telecomunicações tem no Brasil hoje tanto na arrecadação tradicional dessas faturas como também na comissão que é paga em toda a cadeia de recarga do pré-pago eu acredito que seja em torno de um bilhão de reais então o PIX representa para a TIM e para o setor de telecomunicações uma grande oportunidade de economia e de eficiência operacional tanto no mundo do pagamento das faturas que gira em torno de quase um bilhão de faturas por ano como na questão da recarga e da comissão que é paga numa cadeia muito complexa hoje e que poderá ser totalmente atualizada e digitalizada com o PIX então o primeiro aspecto a primeira vantagem para uma operadora de telecomunicações é a questão da eficiência operacional o segundo aspecto é o aspecto da melhora da experiência do cliente como o Fabiano colocou esse é um sistema que funciona 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano então a gente tem por exemplo hoje uma taxa de atraso muito grande no serviço de telecomunicações e aí quando o cliente paga atrasado até compensar o pagamento até chegar o pagamento leva alguns dias e muitas das vezes o que a operadora faz é religar o serviço em confiança na questão do PIX independente da hora que ele pague independente do dia do mês da hora o pagamento vai ser um pagamento digital online instantâneo então com isso a operadora vai poder reconhecer esse pagamento é um pagamento identificado e automaticamente religar o serviço do cliente então o processo que é o processo de religa ele melhora muito com a introdução do PIX e por último a gente vê uma oportunidade também de um novo negócio para as operadoras nós temos talvez a maior carteira digital hoje do país que é a carteira do pré-pago é onde você coloca dinheiro físico e do outro lado é um dinheiro digital é um arranjo fechado que ele poderia ser integrado no arranjo do sistema financeiro como um todo através do PIX então o PIX abre uma oportunidade da gente transformar a nossa carteira do pré-pago em uma carteira que onde pode-se comprar serviços que vão além dos de telecomunicações através do mecanismo do PIX sem o PIX a gente teria que ter feito um trabalho muito grande anterior de integração com outros sistemas com o PIX e a padronização em todo o sistema financeiro isso fica muito mais fácil e abre essa oportunidade então isso antes do PIX era algo possível mas eu acho muito difícil eu acho agora que com a introdução do PIX essa oportunidade ela se torna mais real e mais próxima das operadoras realizarem alguma coisa nesse sentido então por esses motivos a gente é extremamente entusiasta tem um ponto de atenção que a gente está monitorando que é a questão da experiência do cliente que recebe a fatura digital com o QR Code a grande parte dos brasileiros não tem dois celulares nem um celular e um computador então ele tem que receber ele recebe a fatura digital no telefone dele e a partir daí ele tem que processar aquele pagamento dentro do mesmo aparelho então essa experiência da transferência do QR Code de um aplicativo para o próprio aplicativo de pagamento ela é crucial para o sucesso do programa o tradicional hoje no boleto no código de barras é que tem o código numérico lá tem a linha do código de barras você manda via SMS você manda via e-mail o cliente copia aquilo e cola lá no aplicativo do banco e faz o pagamento então esse é um passo que a gente está monitorando é muito importante porque essa é a grande realidade do Brasil não tem um telefone um computador as operadoras todas estão empurrando para o faturamento digital então cada vez mais o percentual de clientes que recebe a fatura ou por SMS ou por sistema de mensagens ou por e-mail é muito maior do que foi no passado e ele precisa conseguir resolver o pagamento ali então como é que ele faz essa solução do copia e cola ele copia de um aplicativo onde ele recebe a fatura ele cola no aplicativo que ele vai pagar então esse é um ponto que a gente está monitorando a TIM em específico fez uma parceria com o C6 um banco digital então isso nos permite ter equipes agora que são de produto lá do telecomunicações e lá do banco trabalhando em conjunto para tentar acelerar essas soluções então acho que a gente tem um posicionamento destacado pelo fato de a gente ter uma parceria muito muito grande e uma proximidade muito grande de um banco digital o que tem nos permitido ter trabalhos conjuntos e desenvolver soluções conjuntas para acelerar a introdução do PIX para a nossa base de clientes então repetindo aqui um resumo aqui do meu ponto é uma oportunidade de economia e eficiência operacional é muito relevante não é pequena dois abre uma oportunidade de novos negócios para nós três a gente acredita que vai trazer uma melhora de experiência para o cliente na questão online e a gente precisa realmente ter muito bem endereçado a questão do copia e cola uma vez que grande parte das faturas hoje elas já são transmitidas de forma digital obrigado e um prazer aqui estar debatendo com vocês Obrigado Renato acho que foi as suas respostas aí foram bastante elucidativas e realmente esse desafio aí do copia e cola a gente já tinha percebido e acho que com pouco tempo a gente vai todo não só a TIM mas os outros concessionários poderão adaptar os sistemas e permitir isso daí eu vou passar agora para mais um convidado é o Aldifex Branca Filho lá do FGTS eu acho que o FGTS tem uma coisa interessante que nem todo mundo entende bem acho que entende que é o FGTS acho que é um imposto assim acha que é do governo quando na verdade é uma coisa meio mista é administrado pelo pelo órgão de governo mas ali são contas pessoais como se fosse uma conta bancária tem rentabilidade regras de saque tudo isso então eu queria saber aí do Aldifex como onde é que o PIX pode ajudar as não as empresas porque aí tem duas pontas tem as empresas recolhendo o FGTS cumprindo a sua obrigação de depositar os recursos nas contas dos seus empregados nós temos lá do outro lado também um lado do do recebedor eu sei que tem um lado aí bem mais desenvolvido não é mais adiante mas eu queria saber do Aldifex como é que é o roadmap do FGTS para a utilização do PIX Bom dia primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite de participar desse evento eu podia até acrescentar participar dessa grande revolução que promete o PIX e o mercado de pagamento tudo isso aí é uma honra a gente representar o FGTS como você colocou Ângelo o FGTS ele é do cidadão ele é do trabalhador e ele é usado também dentro das políticas públicas para a melhoria da sociedade como um todo mais especificamente com relação ao projeto FGTS digital é muito bom a gente estar associado ao Banco Central associado ao PIX nessa caminhada então eu já começo agradecendo e cumprimentando a você e os demais colegas de painel e de fato atender demandas da sociedade está na essência do serviço público e não poderia ser diferente para o FGTS digital para o FGTS como um todo então o FGTS digital ele é uma iniciativa do conselho curador do FGTS então assim como o PIX ele promete trazer modernização e digitalização para os processos e tem importantes agentes participando disso aí todas as características do PIX que tem sido falado ao longo desse evento desde ontem a gente tem tem relevância direta para o nosso processo e direta para todos os atores do FGTS o grande beneficiário do FGTS é o cidadão é o trabalhador ele é que é o dono dos recursos que estão depositados ali na sua conta ele é quem vai ser o que vai colher os maiores e principais frutos da opção de arrecadação através do PIX a escolha do PIX ela traz a maior parte dos benefícios para o trabalhador então a velocidade a segurança do PIX eles contribuem para resultar num processamento mais rápido numa conciliação desse pagamento rápida a distribuição dos recursos para a conta individual o empregador ele faz um pagamento coletivo ali naquela operação mas depois esse pagamento ele é distribuído individualmente para cada trabalhador com o PIX também a gente vê um grande impacto no aspecto de custo e quando você está falando num fundo com recursos que são administrados a rentabilidade é um ponto chave o FGTS tem tido resultados bem significativos ao longo dos últimos anos e você reduzir custos é um ponto extremamente interessante importante para isso então um ponto um ponto principal que já foi até colocado pelo colega da TIM é a redução de tarifas de arrecadação despesas que envolvem o processo de arrecadação você reduzindo isso aí você tem significado um resultado importante resulta na rentabilidade maior do fundo retorna diretamente para a conta do trabalhador então é o resultado isso aí vale destacar também que os recursos do FGTS eles são aplicados nas políticas públicas como eu havia falado nas áreas de habitação moradia saneamento infraestrutura então o FGTS ele é um fundo que ele dá um resultado para toda a sociedade então ganham todos os cidadãos ganha toda a sociedade brasileira então esse é o principal ator e foco do projeto para as empresas que também tem um papel extremamente importante e relevante nisso aí com o FGTS digital e o PIX os processos eles ficam mais simples ficam mais ágeis é mais fácil operar e mais uma vez a velocidade a disponibilidade diretamente são sempre associadas à produtividade então se você tem processos melhores para as empresas você tem uma produtividade melhor um resultado melhor para os empregadores também então desde a agilidade no processo da emissão das guias semelhante ao que o Fabiano havia colocado para você ter ideia o FGTS ele em 2009 foram 70 milhões de guias que foram pagas e a arrecadação do FGTS está em torno de 120 bilhões de reais por ano então são números muito significativos é um processo de grande impacto a integração PIX FGTS ele traz um grande impacto para o projeto também o Fabiano citou a questão da rede arrecadadora então você expande de forma imediata sem a necessidade de inúmeros convênios processos burocráticos você de forma imediata você expande a sua rede arrecadadora e aí a consequência disso é que pagar fica muito mais fácil pagar fica mais acessível para os atores desse processo se multiplicam todos esses canais recebedores todo mundo que está participando são 980 empresas que já fizeram adesão que estão nesse processo da adesão você pega não são somente os 980 porque você multiplica isso aí por todos os agentes e representantes dessas instituições e especialmente no momento como estamos vivendo de pandemia a importância dessa não necessidade do contato também facilita um terceiro ator e aí fechando essa parte dos benefícios envolvidos é para o próprio governo então o governo ele participa da gestão do FGTS na realidade tem um o conselho curador do FGTS ele é formado com a participação do governo mas também com a participação dos empregadores e a participação dos trabalhadores então é um trabalho em conjunto aí para que isso aconteça para o governo ter uma arrecadação mais eficiente resulta numa melhor prestação de serviços então você tem aí transparência na prestação das informações é a certeza de que você está cumprindo o seu papel como ente governamental e como servidor público para toda a sociedade do ponto de vista técnico operacional você tem aí todas as informações necessárias agregadas a esse processo de operação do pagamento essas informações então elas vão levar todas as informações de guia as informações de trabalhadores para que o processo de individualização dos recursos possa ocorrer então assim nós estamos realmente animados com a chegada do PIX e a decisão por ter o PIX como o meio de pagamento do FGTS através do FGTS digital ele vem agregar muito valor para os impactos e para a melhoria desse serviço então são bastante relevantes os benefícios encontrados obrigado 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 Aldifx vou ir para o nosso próximo convidado o Carlos Matala da Anel agora no final do mês de agosto o Banco Central e a Anel assinaram um acordo de cooperação técnica que vai permitir aí um trabalho conjunto entre as duas instituições cuja finalidade ali final possibilitar o recebimento das contas de energia através do PIX mas eu queria ouvir do 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 Carlos como é o que especificamente esse acordo vai permitir lá nos ainda assim dentro do trabalho regulatório da Anel Carlos não está aí Carlos desculpa eu estava estava mudo primeiro eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui participando com vocês desse evento para nós é uma satisfação muito grande estar aqui como você mesmo disse Angelo nós assinamos esse acordo de cooperação técnica com prazo de implementação para os 85 milhões de consumidores de energia elétrica do Brasil em um período máximo de dois anos achei interessante a colocação do Renato que assim o número de faturas de energia elétrica emitidas pelas distribuidoras no Brasil é da ordem também de um bilhão de faturas por ano então assim o PIX vai ajudar bastante nesse nessa forma de pagamento permitindo que o consumidor faça o pagamento com aquela forma que for mais conveniente para ele o PIX vai ser uma opção o PIX no nosso entendimento ele moderniza esse sistema de pagamento otimiza o faturamento das distribuidoras permite que a regularização mais rápida dos inadimplentes nos consumidores que ficam por algum motivo qualquer atrasados na sua conta de energia elétrica eles ficam sujeitos ao corte isso pode ser feito em instantes bem rapidamente a distribuidora vai receber os seus recursos mais rapidamente hoje os convênios com a rede bancária são muito variáveis eles eles têm diferentes prazos para cair na conta da distribuidora e com isso vai haver uma redução dos custos de cobrança por parte das distribuidoras essa redução beneficia no momento inicial a própria distribuidora e no momento seguinte os consumidores de energia elétrica porque esses custos operacionais que a gente chama ou seja incluindo aí esses custos de arrecadação ou seja que a distribuidora paga para a rede bancária para a rede arrecadadora em geral eles são repassados para as tarifas dos consumidores como a gente espera uma sensível redução nesses custos com a utilização do PIX consequentemente a gente espera que isso se reflita na tarifa de energia elétrica paga pelos consumidores brasileiros é um avanço tecnológico limpar e o setor elétrico está pronto para implementar já temos aí algumas empresas testando fazendo convênios e contatos com instituições financeiras para poder viabilizar já no dia 16 de novembro algumas contas em programas em projetos pilotos para fazer teste de utilização do sistema então acho que a gente está bem adiantado tem grandes grupos nacionais e internacionais que atuam no setor de distribuição de energia elétrica no Brasil o setor elétrico como um todo movimenta alguma coisa da ordem de 190 bilhões de reais ano isso eu acho que é um número bastante expressivo e precisa o PIX vai contribuir de forma muito eficiente muito eficaz para que esses recursos cheguem mais rapidamente aos beneficiários dos recursos ou seja quem tem que receber efetivamente esse recurso em paralelo a gente trabalha com as secretarias de fazendas estaduais através do CONFAIS no sentido de uniformizar a fatura de energia elétrica e permitir a nota fiscal e a fatura eletrônica para o serviço de energia elétrica que hoje ainda não é possível mas a gente já está na fase de conclusão e tem prazo já de implantação contratado acertado junto ao CONFAIS para que as faturas sejam eletrônicas a partir de uma determinada data logo no início de 2021 a gente terá que fazer alguns acertos com o CONFAIS é porque acho que é do conhecimento da grande maioria que o ICMS arrecadado pelas contas de energia elétrica no Brasil é um dos maiores contribuintes é o maior contribuinte da grande maioria dos estados brasileiros então todo o nosso cuidado no momento inicial a gente não está pensando em ter um código de barras e um QR Code mas somar todas as informações tanto do código de barra quanto do QR Code num único QR Code único para ter todas essas informações tanto aquelas que são necessárias das secretarias da fazenda das fazendas estaduais quanto aquelas que são necessárias a distribuidoras e aos próprios consumidores no momento seriam essas minhas considerações iniciais o sistema é muito bem-vindo e propicia perspectivas muito boas para o consumidor de energia elétrica brasileira na medida que reduz custo e consequentemente reduz tarifa Obrigado Obrigado Carlos só para pontuar alguns aspectos das respostas em todos os quatro casos a gente nota que um dos objetivos pretendidos com o PIX a implantação do PIX é reduzir o custo do recebimento ou da coleta das taxas ou do recebimento das contas de energia e telefonia celular ou no caso do recebimento da contribuição ao FGTS então tem esse vetor de redução de custo um outro vetor que talvez seja importante também para todos é a velocidade que você obtém as informações de que foi feito aquele pagamento logicamente nas concessionárias de serviço público como bem falado pelo Renato chega a situação em que a concessionária tem que vamos dizer assim religar o serviço com a confiança de que de fato o cliente foi lá e fez um pagamento eu imagino que no setor na energia elétrica talvez seja um pouco mais complicado porque vamos dizer assim requer uma intervenção no local diferente da telefonia que você remotamente estabelece serviço então talvez não seja esse a prática talvez eu acho que o cliente tem que ir lá aprovar quem pagou enfim cada empresa deve ter aí a sua forma de fazer isso daí mas de qualquer forma é um incômodo para o cliente em termos de tempo e de fato de restabelecer um serviço que é fundamental que é a energia elétrica então só para pontuar acho que são dois situações bem interessantes além disso aqui no nosso trabalho aqui no Banco Central a gente sempre percebe que a o o recebe inputs aí da sociedade de forma geral do principalmente das pessoas de menor renda das dificuldades às vezes de fazer um pagamento de uma conta tem que ir pessoas não tem conta nos grandes bancos tem que ir numa lotérica às vezes no estabelecimento comercial que aceita contas ela não pode fazer isso no horário bancário porque está trabalhando tem que ser feito à noite então isso também tem aí hoje em dia várias situações eu não diria em todos os casos mas várias situações o cliente de menor renda ele tem um incômodo ainda muito grande para poder conseguir pagar uma conta de concessionária acho que na medida que você coloca mais instituições que conseguem receber a conta a tendência é que essas pessoas sejam de alguma forma melhor atendidas do que na sistemática atual além de que são formas de pagamento presenciais que na maioria das vezes são bastante caras mas eu vou o foco aqui são os nossos convidados logicamente eu vou pedir aqui para o Renato como é que o PIX funcionando aí 24 por 7 e com essa rapidez com que as informações de pagamento chegam aos sistemas da concessionária no caso da TIM isso vai mudar algum processo interno da ação do PIX a introdução do PIX nas nossas faturas não é algo também trivial porque nós temos vários sistemas legados sistemas de billing de cobrança e tudo mais então a gente precisa introduzir a questão do QR Code e também como que a gente vai fazer a geração desse QR Code se a gente vai fazer em parceria com o C6 como é que a gente vai trabalhar isso nesse exato momento temos um grupo de trabalho de toda a nossa área de faturamento junto com o C6 discutindo quais são os impactos tanto do ponto de vista sistêmico como do ponto de vista de processo como foi falado aqui por vários dos panelistas a gente acredita que a experiência vai ser muito melhor para o cliente final um pagamento online um pagamento digital com custo menor mas isso não é imediato então a gente está trabalhando a gente ainda não tem exatamente a data específica que a gente vai estar lançando porque a gente está entendendo exatamente os impactos sistêmicos e o que a gente tem que mudar nos nossos sistemas tradicionais para inserir a questão do QR Code a ideia no primeiro momento para não impactar o faturamento é manter o código de barras e adicionar o QR Code como você colocou naquele exemplo de fatura na apresentação então permitiria o cliente utilizar os dois e a partir daí criar mecanismo de incentivo para o cliente utilizar o PIX e com isso obter todos os ganhos de eficiência e de experiência que a gente espera a partir da plataforma então tem uma mudança sistêmica não é uma mudança tão pequena a gente já está trabalhando nela ainda não temos uma data específica quando ela vai estar disponível mas a gente quer que seja o mais rápido possível Obrigado Renato gostaria de passar para o Diffax para também dar a sua notada da experiência do FGTS também nas mudanças internas na área de controle do FGTS Então é importante colocar essa inovação do PIX você ter o PIX funcionando 24 por 7 365 dias do ano quando você fala de impostos de obrigações o vencimento dessas obrigações ele sempre é antecipado para o último dia do último dia útil antes do seu vencimento então isso aí é uma questão que tem um impacto direto com esses processos internos então por exemplo no caso do FGTS o vencimento do FGTS é o dia 7 então o FGTS mensal ele tem que ser pago até o dia 7 de cada mês e se o dia 7 cai num sábado num domingo ou num feriado é o pagamento que o empregador tem que fazer ele vai ser antecipado para o último dia último dia útil então veja o exemplo desse mês de setembro a gente teve segunda-feira o feriado da independência dia 7 caiu numa segunda-feira e ele é feriado independente do dia ocorreu o pior cenário possível para o empregador por quê? porque o vencimento do FGTS ele se deu no dia 4 na sexta-feira anterior então quando você pensa numa empresa com seu fluxo de caixa capital de gira ela teve que retirar mesmo alguns dias antes recurso para esse pagamento então o funcionamento 27 por 4 ele quebra ele rompe esse paradigma então é realmente um ponto extremamente relevante a ser pensado é claro que são necessários ajustes legais ajustes normativos para essa adequação e para compor a aplicação dessa funcionalidade então certamente muitas discussões vão ocorrer nesse lado nesse aspecto aí você traz benefícios adicionais com essa movimentação de data essa transferência de antecipação e é claro que você vai precisar também considerar as alternativas tradicionais os meios de pagamento tradicionais eles tem a limitação então isso aí também vai ter que ser pesado na hora de decidir que caminho seguir mas assim eu entendo que o mercado de pagamentos à vista principalmente nesse primeiro momento com a chegada do Pix ele ele tem um grande impacto o pagar à vista não existe não vai existir um meio mais fácil mais cômodo e prático seguro do que você utilizar o Pix então esse é um ponto que eu vejo com grandes olhos ainda mais com a massificação do Pix o Pix se tornar realmente usual para todos e aí o FGTS ele traz contribuição para esse processo também com a sua cobertura são todas as empresas todos os trabalhadores formais vão estar aí selling teachers estão associados a essa necessidade do recolhimento do FGTS a frequência a habitualidade existente nisso aí então o Pix ele vai se tornar usual para os empregadores aí consequentemente quem faz as empresas são as pessoas então as pessoas vão estar sendo inseridas aí nesse processo e participando disso aí então realmente esse ponto 24 por 7 essa característica do Pix ela agrega grandes grandes recursos e funcionalidades aí para ser pensado e ser trabalhado Obrigado eu vou passar agora para o Fabiano do Tesouro Nacional Fabiano o que que tem um projeto que você falou do Tesouro Digital que um dos pontos é o Pix mas assim para o público que está escutando o que que ele vamos dizer assim ao longo dos próximos meses vai ainda assim ter de serviços o que que objetivamente vai ter vai ajudar na vida do cidadão ao longo dos próximos meses o que que o cidadão pode a partir de novembro dizer assim a partir de agora eu já posso em vez de fazer isso dessa forma eu vou fazer aquilo Obrigado Bom vamos lá o que que acontece tem um uma hoje uma secretaria de governo digital que trata exatamente dessa parte toda de modernização no do do governo federal e existem todas praticamente todos os órgãos do governo federal fazem arrecadação de uma forma ou de outra e eles têm formas de arrecadação tem umas mais mais estruturadas que já tem o seu portal já tem a sua organicidade interna estruturada para fazer essa arrecadação e tem umas que ainda não tem então o gov.br que é essa plataforma da Secretaria de Governo Digital ali se permite ter todos os serviços de governo elencados para você escolher e fazer escolher o serviço prestado por assim dizer nesse caso o PagTesouro entra como um caso de uma forma de pagamento então e o PIX entra junto o PIX vai entrar ali como uma forma de pagamento vai ter o ícone do PIX para fazer o pagamento por meio de PIX esse é o modelo que está sendo construído a gente tem a vantagem como você mesmo falou Ângelo de ser participante então a gente faz toda a ligação da conta única que está dentro do Banco Central direto com as contas das pessoas esse é um grande é uma grande vantagem e outra grande vantagem que todos os os colegas de mesa acabaram comentando é que por exemplo eu vou fazer uma compra hoje de um serviço eventualmente você tinha que fazer a compra do serviço e esperar o processamento do pagamento para aí sim continuar a jornada do cidadão agora não agora você faz o pagamento e já continua a jornada imediato a gente estava antes da gente fazer o convênio com vocês a gente já estava até saindo do outro lado com a tecnologia de diminuir esse espaçamento mas era ainda não estava fazendo o online ainda tinha um delay curto mas tinha e era individual teria que ser feito banco a banco a gente conseguiu simplificar isso tudo com o PIX eu acho que esse é um grande ponto para o lado das empresas a gente olha um ganho que é assim a gente tem um caso que é meio que a gente sempre gosta de exemplificar que é vou dar uma importadora ela vai trazer um carregamento para o país aí está num navio e custa às vezes milhares de dólares esse equipamento ficar nesse navio um dia às vezes ela tinha que ficar dois dias para a confirmação do pagamento agora não chegou pagou confirmou já poderia entrar então antes tinha que esperar a confirmação do pagamento para fazer a entrada no país então tem um ganho em termos de custo também para as próprias empresas dessas confirmações imediatas são assim o custo Brasil tende a despencar vertiginosamente com todos esses apontamentos tecnológicos e tem um ponto que foi elencado eu acho pelo nosso colega da TIM pelo Renato que é assim a gente sempre teve como premissa do nosso projeto o não bancarizado e a gente e a gente sabe que ainda existe uma população relevante brasileira não bancarizada mas que ela tem dinheiro em algum lugar o exemplo que ele deu foi ótimo eles tem dinheiro no pré-pago do cartão do telefone esse dinheiro pode muito bem ser pago utilizado para pagar uma taxa uma tarifa isso é plenamente factível e ele vai poder utilizar esse dinheiro dependendo do arranjo de negócio que as empresas vão poder construir em cima então vai permitir com que uma pessoa hoje que até então não era bancarizada mas que a população brasileira tem mais celular no Brasil hoje que pessoas essas pessoas vão poder utilizar dinheiro que está parado em alguns lugares fazer esse dinheiro girar e pagar as próprias contas isso é algo que vai gerar um ganho também social monstruoso a gente sabe da dificuldade de vários lugares do Brasil que hoje não tem mais agência bancária por problemas de segurança etc etc não vai precisar mais ter esse tipo de coisa mesmo porque vai estar tudo no telefone da pessoa vai estar tudo num aplicativo uma carteira virtual é um ganho tecnológico extraordinário e tudo vai ser utilizado para pagar seus compromissos ou os serviços que tem interesse com o próprio governo federal nesse sentido e a partir de novembro alguns casos já estarão disponíveis e a gente espera que no próximo ano isso tenha um ganho muito maior e a gente também tem o dever de casa de trabalhar com vocês e o dever de casa de trabalhar com mais de duas mil unidades do governo obrigado Fabiano passar por matar da 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 anel matar logicamente que a situação da anel é um pouco diferente do tesouro e dos demais que anel é um regulador ele não vai receber nem pagar nada é mais um catalisador para que as funcionalidades do Pix cheguem e sejam permitidas usadas pelas distribuidoras de energia você que mantém aí contato direto com as empresas distribuidoras a gente pode vislumbrar aí quando é que isso pode já estar bem mais difundido nas contas de energia o uso do Pix ou pelo menos a possibilidade de pagamento das contas de energia pelo Pix Carlos Matar Desculpa eu esqueci de abrir o microfone tá aberto agora sim é o como eu disse anteriormente a anel ela tem que nós temos o acordo de cooperação técnica com o Banco Central que a gente pretende cumprir integralmente mas como eu falei a gente já tem feito várias reuniões com várias distribuidoras nos procurando né pra já implantar projetos pilotos no dia 16 de novembro tem empresas aí querendo fazer projetos pilotos em algumas áreas no dia 16 de novembro tamanho a quantidade de benefícios que elas vislumbram tanto pras empresas propriamente ditas quanto para os consumidores delas né é claro que a gente tem alguns desafios né principalmente aquele que eu falei de integração da nota fiscal eletrônica com o PIX né e é isso pra isso a gente precisa de uma interação com o CONFAIS que é presidido pelo ministro da economia né o CONFAIS tem um rito próprio que demanda aí uma certa uma certa certos passos a serem cumpridos para que eles para que eles sejam implementados mas a gente vai testar soluções tecnológicas nas distribuidoras logo no início de novembro lá 16 de novembro já temos pelo menos duas distribuidoras terão pilotos para oferecer como alternativa aos consumidores no dia 16 de novembro a gente vai mapear todos esses pontos que devem ser alterados nos regulamentos da ANEL porque assim acho que todos aqui sabem o setor de distribuição de energia elétrica no Brasil é um setor fortemente regulado tudo que ele vai fazer ele precisa de autorização específica prevista em lei e em regulamentos da ANEL e para que a gente faça essas alterações regulamentares existe um rito processual para que isso seja feito também definido em lei e a gente pretende cumprir então nós acreditamos que a partir de novembro teremos os pilotos já pelo menos duas distribuidoras já é certo e acreditamos que ao longo do ano de 2021 todos os 85 milhões de consumidores de energia elétrica do Brasil receberão mensalmente suas faturas com o código PIX inserido nas faturas acho que esse é o nosso desafio existe por parte das empresas uma grande receptividade ao projeto e existe da parte da ANEL todo empenho em contornar esses eventuais problemas e finalizar as nossas negociações com o CONFAIS para que isso possa ser implementado o mais rápido possível é interessante queria só aproveitar para registrar eu tenho eu pessoalmente pessoa física tenho duas contas bancárias e todos os dois bancos que eu tenho conta bancária já me ofereceram um pré-cadastro ao PIX então assim eu como consumidor já me pré-cadastrei nas minhas duas contas bancárias para utilizar o PIX tão logo ele esteja disponível acho que achei isso bem interessante e a gente também tem visto várias propagandas na televisão de bancos aí fazendo propaganda e comentando sobre as novas possibilidades de um mundo novo que se abre com o PIX acho que a ANEL considera um avanço grande porque traz benefícios para as distribuidoras traz benefícios para o consumidor traz benefícios para a sociedade e traz benefícios para as tarifas de energia elétrica muito obrigado obrigado Matar realmente tem aí as instituições que estão caçando os seus clientes e novos clientes para fazer o pré-cadastro da chave o cadastro só pode ser feito mesmo a partir do dia 5 de outubro eu vou agora passar para as considerações finais de cada um e quem quiser também pode fazer uma pergunta para o outro enfim o outro responde a gente abre o espaço vou começar com o o o o o Audifex filho né e aí enfim vamos passar para cada um e eu acho que era talvez aí usar as considerações finais se for possível né cada um eu que tentar já alguns já fizeram isso mas tentar dar algum tipo de prazo em que o consumidor vai começar a se beneficiar do Pix acho que o Matar já fez isso mas os outros também se pudessem dar algum tipo de perspectiva temporal seria importante agora nas considerações finais então vou passar para o Audifex e depois a gente vai continuar joia assim nós cremos nós cremos um futuro melhor mais prático mais eficiente o Pix ele representa um grande avanço né então assim parabéns ao Bando Central pela iniciativa né na realidade parabéns para todos nós cidadãos brasileiros para isso está disponível para todos né então é muito bom esse aspecto aí de incluir a população de incluir o cidadão eu queria destacar só mais um são muitos os benefícios né o o aspecto do do SAC do FGTS que é o que eu queria concluir falando em termos de benefícios ele também pode ser bastante impactado né pela pela chegada do Pix né agilizando também esse processo então os SAC do FGTS ele tem sido usado né até pelo pelo governo né como um mecanismo para dar uma sustentação à economia né então isso tem acontecido é extremamente importante que a gente tenha um FGTS um fundo robusto né para poder continuar sendo esse esse meio de suporte e todas essas melhorias que a gente agrega para esse processo são extremamente relevantes então eu queria fechando agradecer ao Banco Central mais ou menos pelo convite né nós temos uma grande caminhada juntos construindo evoluindo a solução né realmente é uma honra poder fazer parte desse projeto e ainda vai ser melhor desfrutar né desses benefícios ainda destacando que esse esse momento hoje né é uma primeira é uma das primeiras grandes aparições do do projeto FGTS digital né são muitos impactos que a gente tem tem pensado e que tem tem construído é para essa modernização desse nosso processo é a previsão para as primeiras entregas as primeiras funcionalidades entrarem em produção né estão para o início do 2021 então o começo do próximo ano então a gente já vai ter aí a possibilidade do FGTS ele ser então aí está sendo recolhido através do PIX né estamos trabalhando intensamente né e eu tenho que dizer que estamos né porque assim eu não estou sozinho eu represento a CIT a inspeção do trabalho do trabalho que está à frente do projeto né dentro da Secretaria de Secretaria de Trabalho e a gente tem uma participação muito ativa no Conselho Curador do FGTS né então realmente assim tem sido muito trabalho de toda toda a equipe o FGTS ele faz parte o FGTS digital faz parte de um grande plano de transformação digital assim como o PIX vem chegando para agregar nisso também né então o nosso time ele é composto por diversos autores fiscais de trabalho e temos muito orgulho de estar então associado ao PIX associado ao Banco Central nessa caminhada então eu queria finalizar enviando agradecimento especial para o nosso time incansável fantástico também para os nossos parceiros que estão nos ajudando a construir essa essa ferramenta obrigado e fica à disposição obrigado Aldifax vou passar agora para o Renato também para as suas considerações finais e também se tiver alguma pergunta ou outra eu vou participar convidando obrigado obrigado Ângelo obrigado Banco Central pelo convite é ótimo aqui debatendo o PIX com todos vocês eu acho que é um a gente sente muito orgulho do Banco Central promover uma agenda regulatória desse tipo que promove mais competição redução do custo do Brasil melhora da eficiência operacional melhora da experiência do consumidor então é sempre muito motivante independente da parte que você esteja aí no ecossistema trabalhando participar de um projeto desse é muito contagiante porque os benefícios são claros para a sociedade como um todo então acho que usando aí a palavra da moda o propósito esse é o tipo de um projeto que tem muito propósito para a sociedade para o país como um todo então compartilhar com vocês aqui que todo o time da TIM tem muita gente envolvida e trabalhando duro para colocar isso de pé o mais rápido possível sente muito orgulho de participar de uma mudança tão importante e tão significativa para o país e acho que o PIX na verdade é só o começo aí se abre um mar de oportunidades provavelmente a gente está vendo a pontinha do iceberg a medida que a gente for caminhando nessa jornada aí a gente vai ver uma série de outras coisas que a gente ainda não conseguiu vislumbrar e aí como uma empresa extremamente comprometida com a experiência do cliente com a transformação digital a gente está abraçando a causa do PIX e pode contar com todo o nosso apoio e suporte para que seja um grande sucesso obrigado aqui pela participação obrigado Renato passar para o Fabiano também para as considerações finais agradecer o convite acho que a gente tem feito uma parceria muito boa Angelo vocês e a gente a equipe do BC tem sido sempre muito solícita nas conversas nas agendas com a Kiko Tesouro eu acho que tem funcionado muito bem falar que eu acho que é só o começo da caminhada porque a gente já chegou a comentar internamente a gente está falando de um pedaço da arrecadação tem toda a arrecadação do governo federal e a gente tem todo o lado da despesa pública que esse sim é outro valor considerável e aí eu não estou falando só de despesa discricionária estou falando praticamente do orçamento público inteiro anual que pode entrar nessa forma de pagamento desde todo o salário de servidor público toda a parte previdenciária tudo pode cair para esse tipo de para esse modelo de transferência é agradecer o convite e dizer que estamos aqui para contribuir também obrigado Fabiano vou passar agora finalmente para o Marta também fazer suas considerações primeiramente agradecer a oportunidade de participar desse evento e ter essas considerações o serviço de energia elétrica é um serviço considerado o mais universalizado do Brasil ele atende 98% da população brasileira é atendido por serviços de energia elétrica então a gente emite um número muito grande de faturas acho que essa inovação vem contribuir de forma sensível para os objetivos da ANEL que essa diretoria tem se pautado muito por três pilares que são de transparência diálogo e modicidade tarifária nesse sentido o PIX contribui de forma bastante efetiva para a modicidade tarifária e eu espero efetivamente no dia 16 de novembro que algumas distribuidoras já entrem com esses projetos pilotos que a gente já está tratando com elas e com essas instituições financeiras e que a gente consiga nesse curto espaço de tempo fazer todas as alterações regulatórias necessárias para que o PIX torne realidade no setor elétrico brasileiro e venha efetivamente contribuir para a melhoria da vida do povo brasileiro e do consumidor de energia elétrica em especial eu agradeço a oportunidade e coloco a ANEL à disposição para qualquer contribuição que vocês julguem necessária ou qualquer informação que possa ser útil para que esse projeto se concretize o mais rápido possível a bem de todos os brasileiros muito obrigado obrigado Matar bem só me resta agora agradecer aos quais foram convidados ao Aldifax o Matar o Fabiano o Renato e colocar a equipe de desenvolvimento do PIX à disposição de vocês também para a continuidade dos trabalhos e da implementação do PIX em cada uma das instituições muito obrigado a todos e também meu agradecimento aos que estão nos ouviram aí a essa sessão do Conexão PIX nós vamos ter um próximo painel pergunte ao BC que é um painel interativo que os participantes vão poder tirar dúvidas com os especialistas aqui do Banco Central que estão responsáveis pelo desenvolvimento do PIX depois um outro painel focalizando o PIX nos pequenos negócios aí amanhã nós vamos ter o terceiro e último dia do Conexão PIX nessa edição a segunda edição focalizando os negócios tá obrigado a todos e bom dia a todos